Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. No vídeo de amanhã, eu vou apresentar uma outra resolução para essa mesma equação bem mais rápida, utilizando um outro método. Mas, se você quer praticar o uso da fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, como é conhecida, acompanhe esse vídeo. Se você aprova essa iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Temos aqui 42x² menos 53x mais 15 igual a zero. Resolver a equação significa determinar os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira. Para resolver essa equação, utilizando a fórmula resolutiva, eu vou começar identificando os coeficientes associados a essa equação polinomial do segundo grau. O coeficiente de x² vale 42, é isso que eu vou anotar bem aqui. O coeficiente de x vale menos 53, é importante incluir o sinal, aqui está. O coeficiente independente de x vale 15, aqui está. O nosso próximo passo vai ser calcular o valor do Δ, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é b² menos 4 vezes a vezes c, b² menos 4ac. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. O valor do b vale menos 53 aqui, como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Então, temos menos 53 ao quadrado. Em seguida, tem o menos 4 ali da fórmula, ele vai multiplicar o valor do a, que neste caso vale 42, e a gente vai multiplicar também pelo valor do c, que vale 15. Aqui está. Menos 53, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 53 vezes menos 53, e o resultado é 2.809, se você precisar, confira. Em seguida, menos 4 vezes 42 é igual a menos 168, e a gente ainda vai multiplicar por esse 15 aqui. Ótimo! Talvez você queira fazer 2.809 menos 168, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse primeiro número, eu só repito aqui. Eu vou fazer agora essa multiplicação. Menos 168 vezes 15. Como são números com sinais diferentes, o resultado é negativo. O resultado é menos 2.520. Agora, 2.809 menos 2.520 é igual a 289. Se você precisar, verifique. O nosso próximo passo vai ser aplicar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente tem aqui o oposto do valor do b. Uma vez, a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do delta, por isso que a gente calculou delta ali primeiro. No denominador, aparece o dobro do valor do a. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Começamos observando o oposto do valor do b. O oposto de menos 53 é mais 53. Aqui está. Uma vez, eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 289 é 17, porque 17 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 289. No denominador, aparece o dobro do valor do a. O dobro de 42 é 84. Muito bem. Vamos ter duas soluções diferentes. Uma, quando eu fizer a continha com mais, e outra, quando eu fizer a continha com menos. É por isso que tem aqui esse mais e esse menos. Uma vez, eu faço a continha com mais, outra vez com menos. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular cada uma dessas soluções. Lembrando que a gente tem duas soluções diferentes nesse caso, porque o delta foi positivo. Quando o delta é positivo, a gente tem duas soluções reais diferentes. Vamos fazer a continha com mais. 53 mais 17, repetindo, 53 mais 17 dá 70. E o denominador é 84. Aqui está. Agora, 53 menos 17 é igual a 36. Se você precisar, verifique. Faça a conta com calma. O denominador é 84. Agora, a gente já tem as soluções. Só falta a gente guardar essas soluções dentro do conjunto solução. Veja só como eu vou fazer isso. Bom, eu vou simplificar essas frações, porque eu gosto de trabalhar com frações simplificadas aqui no nosso canal. Eu percebo, nesse caso aqui, que tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 14, exatamente. Se você precisar, verifique. O 70, quando você divide por 14, eu vou te dizer que o resultado é 5, porque 5 vezes 14 é 70. Agora, o 84, quando você divide por 14, o resultado é 6. 6 vezes 14 é 84. Eu estou te dizendo que 5 sextos é uma fração equivalente a 70 oitenta e quatro avos. E essa fração, professor, você vai simplificar também? Com certeza. Aqui eu estou percebendo que tanto o 36 como o oitenta e quatro, ambos são divisíveis. Sabe por quanto? Sabe por quanto? Tanto o 36 como o oitenta e quatro, ambos são divisíveis por 12. Se você precisar, verifique. Veja que 36 dividido por 12 é igual a 3, até porque 3 vezes 12 é 36, né? E 84 dividido por 12 é igual a 7, até porque 7 vezes 12 é 84. Então, eu estou te dizendo que 3 sétimos é uma fração equivalente a 36 oitenta e quatro avos. Então, este é o nosso conjunto de solução com as soluções na forma simplificada. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amanhã, você vai ver aqui no nosso canal uma maneira mais rápida de resolver essa mesma equação. Eu fiz hoje utilizando a fórmula resolutiva porque muita gente gosta de fazer resolvendo a fórmula resolutiva. Muitos professores ensinam assim. Mas, amanhã, você vai ver uma forma mais interessante, na minha opinião, de resolver esse tipo de equação. Conheça meu canal de inglês, English with Democles, ok? Canal de inglês aí no YouTube para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho